Você conferindo a cobertura do Prêmio Destaque Político 2017-2018, não poderia faltar São Gonçalo do Amarante, Prefeito Cláudio Pinho, mais um prêmio para essa administração que vem trabalhando firme e forte, Prefeito. Com certeza, assim, lógico, ficamos felizes em receber esse prêmio que não é meu. O prêmio eu quero dividir com a equipe que faz a Prefeitura, com a população, porque esse prêmio é fruto de um esforço muito grande de todos nós para dotar São Gonçalo de uma melhor infraestrutura de mobilidade urbana, de uma melhor estrutura na saúde, de uma melhor estrutura na educação. E os resultados começam a aparecer, inclusive na assistência social, no momento de crise que nós estamos vivenciando aí. Muita gente ainda passa fome, município que cresce como o nosso, 20% da população ainda abaixo da linha de pobreza. Então nós temos aí o cartão de proteção social, que é uma complementação de renda, as pessoas recebem R$ 100 no cartão para comprar gêneros alimentícios no comércio cadastrado. Então são ações que são desenvolvidas, o equilíbrio fiscal da Prefeitura, investimentos para este ano ainda, em parceria com o Governo do Estado, com a contrapartida da Prefeitura na ordem de R$ 16 milhões. Então, essa gestão foi avaliada por essa comissão que foi citada aí e nos escolheram. E eu queria aqui aproveitar o espaço que você nos dá para agradecer, primeiramente, ao povo de São Gonçalo por ter me dado o privilégio de ser seu gestor, já pela segunda vez, e estar aqui representando São Gonçalo, recebendo esta premiação. Queria agradecer ao povo, à população, aos eleitores, porque para mim é muito orgulho ser prefeito de São Gonçalo. E principalmente poder estar desempenhando esse papel, trabalhando, porque eu quero cada vez mais trabalhar por São Gonçalo do Amarante. Um desafio, o prefeito Cláudio Pinho, é fazer uma segunda gestão tão melhor quanto a primeira? Sim, principalmente com menos recursos. O nosso orçamento, efetivamente, no Caixa, foram R$ 30 milhões de 2015 para cá. R$ 30 milhões a menos no Caixa, mas mesmo assim conseguimos manter em dia todos os compromissos. Isso, a folha de pagamento em dia, fornecedores em dia, e ainda ter capacidade de investir. Como citei há pouco, são R$ 16 milhões de recursos próprios, o dinheiro do povo de São Gonçalo sendo investido para melhorar a vida das pessoas. Prefeito Cláudio Pinho, o que você coloca como ápice da sua administração, e o que você vai colocar como prioridade para quando, antes de terminar essa gestão, eu vou fazer? Bem, vamos lá. Em todos os setores nós avançamos. Se é no esporte, foram areninhas, nós somos o único município do interior que temos sete areninhas. Seis areninhas foram com recurso próprio. Nós somos o único município com menos de 50 mil habitantes que temos uma UPA sozinho, que não é consorciado. Somos um dos poucos que tem 17 ambulâncias para atender a população, duas UTIs móveis. Nós temos aí posto de saúde funcionando no terceiro turno. Nós temos no Cagro e temos no distrito do Croatá. Quando abrimos a UPA, não fechamos a emergência do hospital. Então, falando na questão da saúde, nós abrimos também o CAPS, que não tínhamos o CAPS quando eu assumi. Já temos hoje cinco creches em tempo integral. Espero agora no segundo semestre o P100 entrar todo em tempo integral. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Então, são ações como essas que projetaram o nosso governo. A questão foram mais de 90 quilômetros de pavimentação. Então, em todos os setores que nós fomos atrás, fomos atrás, nós vamos encontrar ações da Prefeitura. E dentro desse projeto de governo, que tudo é feito e planejado, a minha dedicação agora será para implementar no ensino fundamental o tempo integral. Como já disse, o P100 no segundo semestre, queremos o P100 todo em tempo integral, por parte da Prefeitura. E aí vamos, dentro de uma parceria com o governo do Estado, estamos construindo um complexo educacional de tempo integral, na sede do município. Aí queremos, ano que vem, também passar a sede do município, ter ensino em tempo integral. Porque nós vamos poder ter os nossos alunos o dia todo na escola, no segundo período, fazendo atividades de reforço, como também atividades extracurriculares, para que a gente possa, cada vez mais, melhorar a vida das pessoas. Porque a única coisa que nós podemos deixar para a nossa juventude, para as nossas crianças, é o aprendizado, é a educação. É por isso que nós vamos investir cada vez mais para melhorar os índices. Tem melhorado, as medalhas estão chegando, foram mais de 200 medalhas. Na Albimep foram duas medalhas de ouro. Então, são ações que são feitas para melhorar a vida das pessoas e ter a certeza e a garantia de um futuro melhor para as crianças de São Gonçalo.